Sr. Otávio, o senhor mora onde, Sr. Otávio? Costa e Dentro. Costa e Dentro? É. E o que foi que aconteceu, Márcio, que o senhor está com a mão enrolada aí? Eu fui subindo as caras para retar uma dica e as caras corregou e eu caí. Caí de lá, né? Sim. E eu dei sorte, eu caí de frente. Depois eu, no ar, eu digo, aí ele bateu essa mão aqui, lá. Rapaz, chegou a quebrar, não? Quebrou esse dedo aqui. Quebrou o dedo? Quebrou o dedo, Sr. Otávio. Quantos anos o senhor tem, Sr. Otávio? 82. Não, fala sério. 82 anos na escada, ele é o que da senhora? 82 anos. Seu esposo. Ele é minha esposa. Rapaz, e a senhora estava perto na hora do seu esposo? Caiu? Eu estava na cozinha, sob o baque. O baque. Ele deu um grito, corre, Elza. Fala. Corre, me ajuda. Corre, eu cheguei lá. Corre, eu cheguei lá. Eu cheguei lá, eu cheguei lá, eu cheguei lá, eu cheguei lá, eu me levantou. Agora, 85 anos, o senhor está forte, hein, rapaz? 82. 82 anos. Oxe, quem tem cava com 55 anos, já está em pedro, o chuteiro, não quer saber. É pior que a gente, velho. Não é não, velho? Então, está aí, ó, com a apareça. Esse homem vai ter muito, mas eu quero ter muita saúde, graças a Deus, velho. O senhor ainda planta alguma coisa ainda, velho? Roça? É, nós temos. É? Nós temos lugar de coisa, é, empim, batata. Tem quantos filhos, senhor? Eu tenho, tem... Três. Três filhos. Três filhos. Não tem nenhum. É, não. A senhora tem quanto tempo que está com ele? Tem 12 anos, né? É. Poxa, já tem tempo demais. Está bom demais, não está, não? Eu sou casada com ele. Casada com ele. É isso que eu estou dizendo, porque, às vezes, né, a senhora tem quantos anos? Tem uns 60 e ele. Rapaz, um casal novo aí, o senhor... Ela tem 60, não tem que ver, né? Não tem, não, quem diga, não. Ela tem... Eu posso dar a idade para ela? Pode, sim. 48 anos. Olha, que bom. É, é por aí, não é, não, velho? Eu também, velho. Oxe, e o senhor deve ter aí uns 53, 55 anos. Pois é, eu sou de 42, velho. Pois é, rapaz. Bom, agora... Estamos esperando ambulância. Está esperando ambulância, né? É. Agora é o senhor ter cuidado agora, né, meu velho? Não, é. Subir a escada, tem que ter cuidado. Pois é, como é que o médico falou? O senhor está ali, por amor de Deus, não faça mais trabalho. Não, meu velho. Você não faz mais, não. Eu digo, rapaz, é porque não sei qual é a cabeça, não é mais. Fique quieto, por amor de Deus. Fique quieto, fique quieto. Vamos dar mais... Ah, e aqui na perna foi o quê? Ah, vai, bateu a testa também, foi a cabeça? Um retardo, levantou um galo mesmo aí, rapaz. Os dedos. É, os dois dedos. Mas ainda bem que tomou remédio agora para casa, né, velho? E vai precisar fazer cirurgia, não? Talvez. Talvez, né? Talvez. Esse dedo, ele ficou um pouco, ele quebrou, né? Tá bom, então. Tudo de bom para o senhor, viu? Obrigado. Olha, eu estou com um programa no rádio todos os dias de duas horas da tarde, duas às três, viu? FM. FM, 99.1. Hã? Repórter, fala sério. Repórter, fala sério. Viu? Valeu. Valeu. Tudo de bom para o senhor. Valeu, obrigado. Nada. Olha aí, eu sou repórter, fala sério. Você que está aí acompanhando essa noite, retorna aí nos estúdios da Jacobina FM, a 99.1. E aí, eu sou repórter, fala sério.